Caríssimos irmãos e irmãs, nós sabemos o quanto as leis são importantes para organizar a vida da sociedade. A nossa sociedade se organiza a partir das leis que dão uma certa dinamicidade à vida do dia a dia e através destas leis nós somos levados e conduzidos a respeitar os outros. Por isso que, por exemplo, quando nós estamos no trânsito, nós sabemos que o sinal fica vermelho, nós temos que parar para que outros possam passar. Mas muitas vezes aquilo que acontece é que nós, na nossa pressa, queremos avançar o sinal e todas as vezes que nós avançamos o sinal nós corremos o risco de fazer com que um acidente aconteça, de causar um acidente, uma ocasião desagradável. Nós sabemos que as leis estão aí para serem respeitadas, porque através delas nós temos uma certa organização social e nós aprendemos a respeitar os outros que também têm a sua liberdade e nós também vivemos a nossa liberdade à medida que nós respeitamos a liberdade do outro. Quando nós não fazemos isso, tudo parece virar um caos. Basta nós olharmos um pouco a nossa cidade e aquilo que nela acontece quase que diariamente para nós vermos o quanto as leis são necessárias e todas as vezes que nós desrespeitamos essa lei que preza pela vida e pela dignidade dos outros, nós fazemos o caos, a cidade vive na violência, muitas vezes no ódio, falta o amor e as pessoas parecem que não se respeitam mais. Nós escutamos o evangelho deste dia e Jesus, ele continua o seu discurso da montanha e ele é aquele que vem para dar cumprimento à lei de Deus proclamada no Antigo Testamento. Nós escutamos durante estes dias que Jesus é o novo Moisés que sobe à montanha sagrada para proferir a lei de Deus que é a lei do amor, a lei do amor e da misericórdia. E no evangelho de hoje ele diz que de forma alguma ele veio abolir a lei mosaica, de forma alguma ele veio desconsiderar aquilo que os seus antepassados haviam constituído no seu relacionar-se com Deus, a partir da experiência de fé do povo de Israel, em Jesus a palavra de Deus, ela se realiza plenamente. Em Jesus os mandamentos de Deus anunciados no Monte Sinai por Moisés, a Moisés encontram a sua plenitude e o seu sentido pleno. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós devemos olhar a partir do evento Jesus de Nazaré. Ele dá sentido a tudo. E hoje ele vem nos dizer que a lei de Deus deve ser vivida, não como um peso, mas um caminho de felicidade, para que a comunidade de fé também possa encontrar a sua harmonia, para que a nossa vida de fé também possa ter aquele sabor necessário do amor de Deus. E nós, através das nossas relações, possamos assim construir o seu reino. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos acolher na nossa vida a palavra de Deus e os seus mandamentos, fazendo com que essa palavra possa se tornar para nós luz, que ilumina os nossos passos na vivência da nossa fé, e os mandamentos que nós conhecemos muito bem, nós dizemos os mandamentos da lei de Deus, não seja somente para nós algo que nós observamos como que estéreo, sem encontrar um lugar na nossa vida, mas que nós possamos ter os mandamentos e praticá-los com amor, na certeza de que essa prática nos levará a ter uma vida mais tranquila, mais feliz, uma vida de respeito a Deus, mas também uma vida de respeito aos nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado, e que com certeza conosco querem fazer essa experiência do Deus que é amor e misericórdia. Todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, todas as vezes que nós não obedecemos essa lei, nós nos afastamos daquele que é o ideal do reino, o reino de Deus é esse reino harmonioso, onde todos são irmãos e irmãs e possam experimentar da mesma felicidade que brota do coração de Deus. Quem dera se de fato acontecesse isso na nossa vida de fé, na nossa vida de comunidade, quem dera se todos pudessem ter acesso ao dom de Deus como nós temos hoje. Muitas vezes essas pessoas não têm oportunidade de fazer a experiência de fé como nós estamos fazendo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao nos tornarmos discípulos e missionários da palavra de Deus através do nosso batismo, que nós possamos anunciar essa palavra, essa lei de Deus que é a lei do amor, onde todos possam se sentir amados e abraçados por Deus. O Papa Francisco fala que a nossa igreja deve ser uma igreja em saída, mas ao mesmo tempo uma igreja que sabe acolher, que sabe abraçar a todos como irmãos e irmãs. Nós somos os braços dessa igreja. Essa igreja vive e se fortalece à medida que nós, no dia a dia da nossa vida, nas mais variadas atividades que nós realizamos no nosso cotidiano, nós fazemos que o evangelho aconteça através das nossas ações. Realizar as obras do evangelho é realizar o bem e o amor. Portanto, que nós possamos fazer do amor a nossa lei. Com certeza, Santo Antônio fez isso na sua vida. Hoje nós estamos meditando Santo Antônio e a juventude. E nós sabemos o quanto é importante para a vida da igreja olhar para essa juventude, que muitas vezes se encontra perdida sem um ponto de referência. Muitas vezes, por causa dessa fase, que é uma fase muito delicada, mas muito importante no crescimento do ser humano, andam fazendo certas experiências que não deixam marcas bonitas, deixam marcas profundas, mas que não deixam marcas bonitas capazes de lançá-los para um futuro brilhante, um futuro com bons horizontes. Por isso, nós temos que ter a capacidade de, como igreja, acolher os jovens. Acolher os jovens é fazer com que eles façam parte plenamente da nossa comunidade e se tornem protagonistas também na construção desse reino de Deus. Santo Antônio, que foi jovem, que viveu as dificuldades do seu tempo, nos ensina hoje que nós também, através da juventude, através da nossa vida doada como irmãos e irmãs, podemos construir o reino de Deus entre nós. Esse reino que já deve começar aqui na Terra, através das nossas atitudes evangélicas, através dos nossos gestos concretos. Que através da lei do amor que brota do coração de Deus, anunciada por Jesus, nós possamos realizar esse reino tão sonhado e tão esperado entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo.